E trouxe Bíblia, eu vou ter paciência, Apocalipse capítulo 12 versículo 7, amém? Quem achou diga amém? Quem não achou diga misericórdia? Vamos ler aqui, ele diz assim, houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão E batalhavam o dragão, os seus anjos, mas não prevaleceram nem mais o seu lugar, se achou nos cegos E foi precipitado o grande dragão, diga serpente, chamado diabo, satanás, que engana a todo mundo Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, amém? Eu queria falar hoje sobre, sobre batalha, e o tema que o Senhor me deu é esse aqui, ó As lutas não se superam, simplesmente se aprende a lutar Vou repetir, as lutas não se superam, simplesmente se aprende, se aprende a lutar Por quê? Todo dia tem batalha Eu estava em casa hoje, pedindo uma palavra ao Senhor E o Senhor, Ele me gereu essa palavra aqui É, porque a nossa luta, ela é constante Constante Eu lendo esse texto aqui, essa batalha, essa guerra Houve No princípio, não havia ainda terra Não havia ainda homens Não havia sol, lua, estrelas Não havia nada ainda Havia o céu E quando diz o historiador, havia a Denise O mundo mineral é onde o Lúcifer Lúcifer no hebraico significa o brilhante Deus tem dado o mundo mineral a Lúcifer Para ele cuidar, para ele guardar Só que, quando você lê no livro de Isaías 14 No versículo 12 A Bíblia diz ali que Lúcifer deixou a soberba O orgulho invadiu seu coração Quando você lê alguns versículos do 12, 13 e 14 Você vai ver ali Que Ele Diz assim Subirei Acima Das nuvens Das estrelas Do sol E serei Semelhante ao Altíssimo Ou seja Ele queria o trono de Deus A história diz que ele engana a terça parte do céu Enganou a terça parte do céu Enganando a terça parte do céu Ele agora Ele se prepara Para tomar Para usurpar o trono de Deus Só que Deus Ele é onipotente Onde presente Onde seguinte Quando ele Maquinando tomar O trono Usurpar Deus já sabia E Deus chama Miguel E diz Miguel faz favor O que foi senhor? Lúcifer E alguns anjos se rebeliou E vem contra nós Para tomar o trono E quando você lê aqui no texto O contexto aqui A Bíblia diz que houve uma batalha no céu Ela não fala Quanto tempo Durou Se foi um dia Se foi séculos Se foi dez anos A Bíblia diz que a Bíblia diz que houve uma batalha no céu Entre Miguel E os anjos do Senhor E o diabo E os seus anjos A batalha foi travada Mas a Bíblia diz que houve uma batalha no céu Mas a Bíblia que diz no 11 Versículo 11 Diz assim E eles venceram Pelo sangue do cordeiro E pela palavra O seu testemunho Não amaram a sua vida Até a morte Pelo que Alegraves o céu Vós que nele habitais Ai do que Habito na terra E no mar Porque o diabo Desce a vós E tão grande ira Sabendo que já tem pouco Tempo Quando Satanás é derrotado Por Miguel Os anjos Penso eu Ele foi levado Até Deus Por Miguel Humilhado Rebentado E Deus ali Tirou as patentes De Lúcifer Lúcifer Ele foi apresentar no céu Para os anjos Todos eles Porque quando você lê O livro de Judas Você vai ver que os anjos Estão presos em cadeias Daqueles que se rebeliaram Deus agora Lançou Lúcifer Do céu Até a Terra Lucas 18 Versículo 10 Ou seja Lucas 10 Versículo 18 A Bíblia diz Que o Senhor Viu Quando Satanás Caiu do céu Como um relâmpago Deus Venceu A Satanás Desde o princípio Tem batalha Desde o princípio Tem guerra E assim Não é diferente Conosco Todos os dias Nós enfrentamos Gigantes Todos os dias Nós enfrentamos Obstáculos Satanás Ele Com seus Anjos Demônios Ele luta Contra a sua vida Contra a minha vida Colocando Barreira E tentando Minar a tua fé Tentando destruir Aquilo que Deus Está construindo Na tua vida Olha aqui para mim E preste atenção As lutas Não se superam Simplesmente Se aprende a lutar Deus Ele tem nos ensinado Como batalhar Como lutar Contra O mundo invisível Há dois mundos Matéria E o mundo espiritual E Quando você lê O livro De Efésios Capítulo 6 Paulo Ele instruindo A igreja De Éfeso Acerca das Armaduras De Deus Sob armadura De Deus Quando você lê ali Em Efésios Capítulo 6 Do 10 Ao 18 Paulo Ele é bem claro Como nós devemos Adriano Suportar E ser E se preparar Para a batalha Paulo Ele fala Até Ele faz uma metáfora Sobre o capacete Sobre a coraça Sobre o escudo E sobre a espada Paulo estava falando Que a igreja do Senhor Ela tem que estar pronta Para a batalha Pronto para a luta Para guerrinhar Contra os principais E potestades Desse mundo Paulo é tão claro Que ele fala assim Que a tua luta Não é contra a carne Nem sangue Mas sim Contra os principais E potestades O teu irmão Não é o teu inimigo A sua mulher Não é a sua inimiga O seu marido Não é o teu inimigo Os seus filhos Não é o teu inimigo O teu amigo de trabalho Não é o teu inimigo O teu patrão Não é o seu inimigo Tem muito cristão Ismael Que está mirando A árvore Para o lugar errado Aleluia Tem um gigante Muito grande Na tua vida E esse gigante É você mesmo Aqui para mim Esse gigante É você mesmo E Deus te dá Autoridade Para você vencer Esse gigante Quando eu falo Em um gigante Que é você mesmo O homem tem Corpo, alma e espírito A batalha da carne Quando você lê O texto de Mateus Capítulo 26 E quando Jesus Está no Monte Das Oliveiras Orando Os discípulos Ali, irmãos Deu um sono Maligno Que eles não Conseguiam orar Jesus falou Para Pedro Não pudesse orar Uma hora Comigo E quando Jesus Estava orando A Bíblia disse Que os discípulos Estavam dormindo Tão grande Era a luta espiritual Lá no monte Travada Luta travada Os discípulos Começaram a dormir Só que Jesus Estava lá Com o joelho No chão Orando A guerra, irmão É aqui em cima Para você entender Uma coisa Que o teu inimigo Vou repetir Que não é a tua família Não é o pastor Não é o teu irmão A tua luta É contra Satanás A luta de Miguel Foi contra o diabo E hoje Não é diferente Todos os dias Nós temos lutado Irmãos Para ficar de pé A Bíblia diz Apocalipse Capítulo 3 Reciclo 11 Guarda o que tem Para que ninguém Toma Para que ninguém Tome a sua coroa A coroa É a salvação A coroa É a salvação Que Deus te deu De graça A salvação Que Jesus conquistou Em batalha Aonde? Na cruz do Calvário Ele resgatou A você Da mão de Satanás Colocou você de pé E hoje você está aqui Louvando E bem dizendo O nome dele Aleluia Batalhas Lutas E quando você Ler no princípio Você vai ver Que Abraão Josué O povo Entraram em batalhas Corporais Com exércitos Com outros povos Interessante Que quando você ler Você ver Que no princípio Quando o povo Estava no Egito O povo era somente Um povo O povo não sabia Lutar O povo não sabia A Deus A Bíblia diz Que Deus se manifestou Mandou dez pragas No Egito E a Bíblia diz Que Deus Com a mão poderosa Com a mão forte Liberta o povo 450 anos Do cativo Liberta o povo Tira o povo Do cativeiro Interessante irmãos Quando agora Faraó vem Encontra o povo O povo Estava de frente De um Jordão Ou seja Do mar vermelho E veio aquele Exército todo Pra destruir Pra matar E quando você Leu o texto A Bíblia diz Irmãos Que eles temeram Eles murmuraram Moisés E agora Vamos morrer Bem os ali Lutou por eles Tem hora que Deus Luta por nós E tem hora que Deus Quer que você lute Tem hora Elane Que nós queremos Que tem uma dor De cabeça Deus cure Doriu Cura Dor de cabeça Meu irmão Tem momentos Que nós queremos Que Deus faça tudo Eu vou te explicar Por que aqui Nós temos que fazer Nossa parte Nós esperamos Tudo que Deus faça E na hora Que é pra você fazer Você não faz Como que Deus vai fazer É ser você A pessoa beneficiada É você que vai ser Abençoado Meu irmão E você não busca Você não luta Deus abriu o mar O povo passou Em terra Seca Sabe o que significa A terra Seca A terra Não estava nem molhada Pra não atrapalhar O povo A terra Estava seca O milagre foi maior Até a terra Secou a terra Secou a terra Terra Seca Porque se for terra Moeda Irmão Ia atolar tudo Até a terra Javá secou Pro povo passar Secou a terra O povo passou E Deus E Deus Matou Destruiu O inimigo E quando Deus Destrói O inimigo O povo passa Sabia que Miriam Louva o Senhor Toca tamborim Lá no livro Do êxito Capítulo 15 A Bíblia diz Que ali Fala sobre O cântico De Moisés Moisés Louvando o Senhor Já que ele não nasce Agradecendo Pelo milagre De Deus Pela batalha Que Deus Ganhou Agora Quando você Começa a ler O livro De Gênesis Capítulo 14 Abraão Era Abraão Ainda Abraão já era Rico Poderoso Em ouro e prata Só que o seu Sobrio Ló Tomou uma decisão Porque é assim Deus não fez Um robô Deus fez um homem Com liberdade De escolha Um certo dia Houve um Uma contenda Entre os pastores De Ló E os pastores De Abraão E Abraão Chamando A senhora Escolha Aonde você escolher É seu E a Bíblia diz Irmãos Que Ló Cego Estava fora da visão Escolheu as campinas De São Domingo Amorra E quando Ele escolhe Vai morar Naquele lugar A Bíblia diz Igreja Que o que? A Bíblia diz Que quando É Ló Ele escolhe A campina Escolheu Também A sua destruição Porque Ele não viu A situação Que estava Aquele lugar E quando Você passa A ler Alguns Versículos Você vai ver Ali Irmãos Que houve Uma guerra Entre Quatro Reis E cinco Reis Quatro Reinos Contra cinco Reinos E nessa Nessa guerra Fabrício Havia um rei Que comandava Os outros Pagavam tributo Esse rei Só que Esses quatro Reinos Parou Parou De pagar O tributo E esse rei Veio cobrar E houve Uma guerra E nessa guerra A Bíblia diz Que Loh Foi levado Cativo Ele A sua mulher As suas duas filhas E quando Abraão Soube Que O seu sobrinho Foi levado Para o cativo A Bíblia diz Que ele Se levantou Orou ao Senhor Porque dizia ele Não A minha semente O meu sobrinho Não pode ser Servo Nós nascemos Para ser livre E nascemos Para ser Cabeça Vai virar Maldição Que a Bíblia diz Que Abraão Pegou Trezezezoito Homens Da sua casa E foram Contra Um inimigo Foram Para o confronto Foram Para a batalha E quando Abraão E os Trezezezoito Homens Foram Para a batalha A Bíblia Diz Que Deus Deu Os inimigos Na mão De Abraão Deus Deu Os inimigos Na mão De Abraão Deus Libertou O povo Vou repetir Para você As lutas Não se superam Simplesmente Aprenda a lutar Aqui tem crente Que tem que aprender A lutar Você tem que aprender A lutar Nesse mundo Espiritual Porque se você Não aprender A lutar Você vai viver Perdendo Você vai viver Reclamando Você vai viver Questionando A Deus Eu sempre falo Deus não se Questionar Deus se Obedece Deus se serve Deus se louva Deus se busca Deus se agradece Aleluia Luta Sempre vai ter Tem que saber lutar Deus usou Abraão E Deus Ganhou a guerra Para o Abraão Já pensou Se Abraão Ficasse lá Mas como vou Abraão Ele foi em nome De Deus E Abraão Conquistou de volta A fazenda O ouro e a prata Que os inimigos Roubou De logo Recuperou tudo E trouxe de volta Na mão de Abraão Tem hora Aqui para mim Elves Tem hora Que Deus luta por você Mas tem hora Que Deus Quer que você lute Você tem que lutar Para você Conquistar Porque se você Não lutar Meu irmão Deus não vai lutar Por você Eu estava lendo Em casa Hoje Chegou uma hora Que Deus agora Queria que o povo Lutasse Mas o povo Não queria lutar Ismael Eu estava lembrando Lá no livro do Esmo Capítulo 17 A Bíblia diz Que acabou a água No deserto de Sin E o povo Começou a murmurar Testonar Pior coisa É você questionar Deus Você atribuir A tua derrota Atribuir Os teus erros Atribuir A vida que você Está vivendo A Deus Porque tudo Que acontece Cadê Deus Cadê Deus Deus está no mesmo lugar Nunca saiu Está lá Deus nunca Fabrício Perdeu uma guerra E nunca vai perder Pastor Por que eu vim perdendo Porque você Não quer lutar Não quer lutar Não quer renunciar Como que Deus vai operar Ai já estou Dez anos na igreja Mas como foi Esses dez anos Dentro da igreja Agora as pessoas Ismael Só querem vir para a igreja Sentar Álva fresca Ouvir a palavra Aleluia Glória a Deus Deus é bom Ai sai Para a guerra Desarmado Sai sem o capacete Sai sem a espada Sai sem o escudo E viva uma vida De prosmiquidade Viva uma vida De mentira De engano Engana um Engana a outra É para parar Vai acontecer o que? Vai se arrebentar Nunca esqueça Você está em guerra Nós estamos em guerra E a nossa guerra É contra Satanás E Satanás Que a Bíblia diz Em 1 Pedro capítulo 5 A Bíblia diz Que ele fica até o redor Bramando com o fosso leão Buscando alguém Que possa tragar Ele fica Vinte e oito horas Quarenta e oito horas Cinquenta horas Esperando Uma falha sua O inimigo Irmão Espera Uma falha sua Um erro teu Para destruir Aquilo que Deus Tem construído Na tua vida Meu irmão Pastor Como que eu posso fazer? Se armar Até os dentes Buscar Jeová Eu vou falar aqui De homens Que viviam armados Até os dentes Homens Que viviam prontos Para a batalha E outros Que só esperavam A Deus agir Deus chamou você Como um soldado Deus te escolheu Como um soldado Nesse exército Poderoso De Deus vivo Nunca esqueça Ele é o general E nós somos O soldado Nós estamos nessa guerra É para ganhar Nós estamos nessa guerra Irmãos Para negociar Não se negocia Com a carne Não se negocia Com mentira Não se negocia Com o viãozinho Não se negocia Aleluia Com certo tipo De amigo De amizade Não se negocia Meu irmão Aleluia Inimigo tem que botar Para correr A carne tem que colocar Para correr A mentira tem que colocar Para correr Coloca para correr Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh aleluia Onde se fala Em guerra Em batalhas Eu lembro de Segunda Samuel Capítulo 8 E quando você Ia ler Ia ler Segunda Samuel Capítulo 23 Versículo 8 A Bíblia fala Sobre os valentes Trinta e sete homens Trinta e sete homens Aline Homens Que Deus Escolheu a dedo Para ser Aleluia Capitão do exército De Davi Quando você Lê a história Daqueles homens Homens irmãos De quando teu filho Rebelou contra Davi Não fugiram Aleluia Ficaram com o rei Quando você Lê a história Da rebelião De Abisalão Você vai ver Que todos Correram Ismael Mas a Bíblia Diz que esses Trinta e sete homens Ficaram com o rei Ô rei Nós vamos morrer Com o senhor Mas daqui Nós não saímos Aleluia E quando você Lê a história Desses homens Irmão Você fica Alegre Com a história Desses homens A Bíblia diz Irmãos Segunda Samuel Capítulo 23 Versículo 11 A Bíblia diz Que tinha um homem Chamado Samar Os felisteus Fui contra aquela terra Para destruir Para saquear Porque aquela terra Deus Ou seja Davi Tinha dado a Samar Porque Samar Foi um homem fiel Ele e a tua família Foi fiel a coroa Foi fiel a Deus E quando os inimigos Aleluia Partiram contra aquela terra A Bíblia diz Que Samar Pegou o capacete Samar pegou o escudo Pegou a coraça Todo mundo correu Mas Samar Aleluia Foi para o meio Da cidade E ficou lá Esperando Os inimigos E quando Aquele exército Foi contra Aquela cidade A Bíblia diz Que Samar Segurou a espada Meu irmão Lutou De manhã Até a tarde Bastou Como aconteceu Deus lutou Com Samar Deus lutou Com Samar Deus lutou Com ele Meu irmão E Deus operou Um grande milagre Sabe por que? Porque esse homem Não correu Ele não correu Ele ficou na cidade Defendeu aquilo Que Deus Deu a ele Aleluia Ele defendeu Aquilo que Deus Deu a ele Você tem defendido Aquilo que Deus te deu? Cadê aquilo Que Deus te deu? Cadê? Cadê aquilo que Deus te deu? Cadê meu irmão? Cadê? Ei Para cada um Deus deu algo Cadê? Naquele dia Quando o livro For aberto Os livros Vão ser abertos E os livros Vão dizer Aquilo que Deus te deu E Deus vai cobrar De você O que Deus te deu Pastor É muito pesado Esse negócio É Bíblia A Bíblia diz Que Deus emprestou Cinco para um talento E emprestou Dois para um E emprestou um Para o outro Aquele que tinha cinco talentos Ganhou mais cinco Aquele que tinha dois Ganhou dois Aquele que tinha um Mas não pegou E enterrou A Bíblia diz Que o Senhor Amaldo soou Aquele que enterrou Não enterra Aquilo que Deus te deu Vai para a guerra Vai para a guerra Vai para a guerra Vai para a guerra E você vai vencer Vai para a guerra E você vai vencer Vai para a guerra Vai 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 Oh glória Só se vier se lutando Filho de Deus Não adianta Retroceder Não adianta Olhar dos lados O segredo Luiz É encarar O segredo Cláudia Falcão É enfrentar O cão É enfrentar A circunstância É enfrentar O gigante Sabe por quê Maior é Deus Na tua vida Maior é o Senhor Na tua vida Maior é Deus O irmão que te chamou O Deus que te chamou É o Deus que vai te honrar O Deus que te chamou É o Deus que vai abrir as portas Para você Ele vai abrir Que conversa é essa? Eu nunca vi A igreja perder uma Nunca Batalhas Que batalha Você está enfrentando? Quais são essas lutas? A inconstância A preguiça Sabe que preguiça É uma luta? Preguiça é uma luta Mãe irmão Interessante Até A formiga Rai para a batalha Eu morava no Iporã Já falei isso aqui Eu morava no Iporã Lá tem uma árvore Eu acordava de manhã Aquelas formigas Mãe Eu só fiquei Só observando Irmão Quando não tem a folha Embaixo Sabe o que ela fazia? Ela subia na árvore Cortava A folha A folha Pum Pum Passava assim Trabalha Minha filha Eu queria que Uns crentes Vissem você Trabalhando Aleluia Tanto crente lá Está com o Deus Do milagre Está com o Deus Da cura Está com o Deus Do ouro Está com o Deus Da prata Está com o Deus Da guerra Está com o Deus Das portas E fica lá E fica lá Mendigando Pau E fica lá Reclamando Ai, está Deus de mim Coitado de mim O sangue De Jesus Tem poder Deus não chamou você Para ser coitado Deus te chamou Para ser um homem Uma mulher de Deus Um profeta Uma profetiza Um homem de Deus Mas não Ele não retrocede Um homem de Deus Ele vai Que tema lindo Vou repetir Para você Se gravando Seu coração Crente E não ficar Pelos crentes Nem chorar Na presença Do Senhor Não quer A fila andar Na verdade Oxente Aí o vizinho Olha o outro dia O que aconteceu Nada não É dessa maneira Quando diz lá Em Maceió É verdade A fila anda Aleluia Nós temos que chorar Na presença do Senhor Aleluia Fazer igual Maria Irmão de Lá Pegou um guento Perfume caríssimo Derramou sobre Jesus Se jogou Os pés Os pés Os pés de Jesus A Bíblia diz Que ela chorava Molhava os pés Do Senhor Enxugava com cabelo Louvado Não seja Um homem Daquele que vive Reina Aleluia Se humilha Os pés dele Aleluia E Deus vai te levantar E vai colocar Satanás Debaixo Dos nossos pés As lutas Não se superam As lutas Não se superam Dois pontos Vírgula Simplesmente Aprende A lutar Daiana Brandão Entendeu Porque você Vence uma luta aqui Amanhã tem outra Eu estava lendo O livro do Exo 17 Quando acabou a água Água de Meribah O povo xingou 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 Eu vou matar você Mas eu vou matar Eu vou matar Aonde Moisés toca Com a vara Aquela rocha Era Cristo Pá As águas Já pensou Sai água da rocha? Saiu água Da rocha Aí quando você lê No exo 17 Versículo 8 A Bíblia diz ali Que houve uma guerra Houve uma guerra Entre Israel e Os Amalequita Amalequita Interessante Irmãos Que a Bíblia diz Que Deus Moisés Vem cá Que foi Chama Josué Vamos para a guerra Amém Senhor Seguinte Quando você Levantar A sua mão Eu vou dar vitória Para você Mas quando a tua mão Abaixar Tu vai perder a guerra Irmão é muito É tremendo Se você soubesse Do poder Olha aqui para mim O poder que você tem A autoridade Que você tem Tu vai parar De ficar aí Nindigando E dando cabeçada Rapaz Você só tem que Se humilhar Para Jesus Não tem que se humilhar Para homem não Homem não vai resolver O teu problema O homem não vai ganhar A guerra Por você não Rapaz Você tem que se humilhar Nos pés de Jeová Porque se você Se humilhar Nos pés de Jesus Sabe o que aconteceu Com o teu inimigo Vai comer pó O teu inimigo Vai comer a capim Meu irmão Aleluia Foram para a guerra Alex Chegaram na guerra Josué começou a guerrear E a Bíblia diz Que quando Moisés Cansava O povo de Deus Começava a perder A guerra Arão Pegou a mão Do profeta Moisés E levantou E segurou E a Bíblia diz Que no final da tarde Deus ganhou A guerra Para Moisés Mas triste ainda Irmãos Quando você vai lendo Em números Capítulo 14 Já estava para chegar Em Canaã O povo já tinha andado Dez dias Porque Egito Até Canaã Era onze dias De caminhada Faltando um dia Deus falou assim Para Moisés Moisés Fala Senhor Levanta doze príncipes De cada tribo Levanta um Homens Que vá a terra Aonde eu prometi Para Abraão Isaac e Jacó A Bíblia diz Que Moisés Ouviu a Deus E desses doze Príncipe Havia Caleb e Josué Foram ver a terra A terra que Deus prometeu A Bíblia diz Que quando eles chegaram lá Eles viram Que tudo aquilo Que Deus falou Era verdadeiro A terra era boa A terra tinha água A terra tinha frutas Tinha uva Para você ter ideia De Ismael Era tão poderosa Aquela terra Aleluia Que a Bíblia diz Que foi preciso Dois homens Já que ele não nasce Para trazer um caixa de uva Trouxeram o caixa de uva Morrendo Ai meu Deus Vamos chegar Aleluia Então era Aleluia A bênção daquele lugar É como você Filho de Deus A terra é próspera A terra é boa Mas como que eu vou colher Fabrício Eu não planto Como que eu posso colher Primeiro Eu tenho que colocar Os meus inimigos Para correr Ali na terra Tem inimigo Eu vou te mostrar Depois os seus inimigos E quando Moisés Mandou os doze Foram Viram Tudo aquilo Era maravilhoso E quando voltaram Chegaram a lei Falam para o povo Eita terra boa Coisa maravilhosa A manga Era tamanho da casa Olha Aleluia Coco Meu Deus Coco Era tamanho do carro Aleluia Era tudo maravilhoso Mas Havia nove nação Naquele lugar Fala teu irmão Havia nove nação Havia nove nação Nações Havia nove nações Fala para ela aí Havia nove Nove Nações Rural né Português aqui tá Amém Havia nove Havia Amorreus Havia Cananeus Jebuseus E havia uma tribo Chamada Anak Era homem gigante Homem de quatro metros Três metros Maior que Golias E sabe o que eles disseram? Calma aí Nós não podemos encontrar ele Houve uma confusão No Arraial Números Treze Do vinte e dois Ao trinta A Bíblia diz que houve uma confusão Uma murmuração Não vamos não Vamos morrer As mulheres vão morrer Os meninos vão morrer A Bíblia diz que Caleb Um dos príncipes Não Que prometeu foi Deus Se Deus prometeu Nós vamos ganhar a guerra Que prometeu foi o Senhor Sabe o que ele falou? Vamos contra ele Porque certamente Nós vamos levar a ele Mas só que o povo não queria Aí quando você lê Em Números 14 A Bíblia diz que ele queria levantar Um capitão Para voltar para o Egito Lembrar do Egito Lembrar do pepino Lembrar da cebola Lá Não é jeito É a cebola Já pensou Irmão Comer todo dia Cebola e pepino Terça-feira Pepino e cebola Quarta-feira Pepino e cebola Já pensou Irmão Encostar perto de você Interruba Quinta-feira Pepino e cebola Sexta-feira Pepino e cebola Sabe Pepino e cebola Era churrasco de manhã De pepino e cebola E de noite era chanta Pepino e cebola Verdade E o povo queria voltar a Mário Para comer a pepino e cebola É como escrita aqui Meu irmão Vivia uma vida desgraçada Lá no 2727 Né Sentado naquele barzinho Achando que era o Bambamã Achando que era o Tão Cruz Achando que era Qual o nome daquela Daquela modelo lá Na Gisele Enchendo o tanque Aí fica lembrando a macumbaria Ah, quando ia na macumbaria Era melhor Ah, quando ia no espiritismo Muito mais um espaço O cão falava Ah Aí fica lembrando os mãos Do bar federal Aleluia Eu falei Vou repetir Sumiu todo mundo Mas em janeiro Volta todo mundo em janeiro Tudo rebentado Lascado Vai vir aqui Vai ouvir Vai Aleluia Porque melhora Some Some Deus deu carro Sumiu Deus deu trabalho Sumiu Estava desempregada Lascada Arrebentada Sumiu Aí Deus deu emprego Sumiu Aí está lá na prostituição Lá, né Vai chegar umas quatro grávidas Eu vou falar uma coisa pra você Eu vou apresentar os meninos aqui Eu tenho o prazer De apresentar os meninos Aleluia Eu apresento Porque aquele que não ouve Aquele que foge da batalha Aquele que fica olhando dos lados Aquele que fica olhando pros outros Ai Que legal Ai gatinho É love Oi, tudo bem? É love É love Então se eu estava aqui fora Estava duas jovens aqui E passou um rapaz com um motão Ele passou umas 500 vezes Aqui na porta da igreja Ele estava pensando Que aqui tem mulher É à toa Que está preocupado com a moto dele Aqui tem tudo mulher É de Deus Lavada e remida No sangue do cordeiro Aleluia Uh Aleluia Na verdade Aqui é tudo vacinar No sangue do cordeiro Rapaz Né Pra conquistar uma princesa aqui Tem que ralar Aleluia Jesus Aleluia Vai ter que descer Na olaria de Jeová Na pão de Adarásia Oh, maravilha Que é um homem de Deus Mete a cara no chão Vai orar Que é uma mulher de Deus Mete a cara no chão Vai orar Aí você vai ver, meu irmão O homem de Deus Que Deus te deu Você não vai sofrer Vai pegar esses bandidos aí Forra, você vai ver Tá com você na esquina Outra, tá com outra Aí vai fazer um arém É No nobre tem uma No pinheiro tem outra Na cidade tem outra É No São José tem outra Tô dando um exemplo Aí fica assim bobinha Aí liga pra eles Ai, meu irmão Tô cansado Ai, trabalhei demais Tá com outro do lado Nós temos que ir pra luta Só que eles não queriam lutar Queriam não, Adriano Não Mandar o meu filho pra guerra Nada Irmão de Deus Ficou tão irado É só você olhar o texto Sabe o que Deus falou Mãe Zé Vamos matar todo mundo Vamos matar Vamos matar Deus Não faz isso não, Deus O que vão dizer As outras nações O que vão dizer As outras nações Deus Mata não Deixa aí Aleluia Oh glória Irmãos O problema Que nós não queremos Renunciar O problema Que nós não queremos Deixar as coisas Que tem afetado A minha comunhão Com Deus A minha amizade Com Deus Se você não lutar Contra esse bendito cigarro Você nunca vai parar De fumar Se você não lutar Aleluia Contra Aleluia Esse mal Que bate na tua porta Aí Manda trair o seu marido Vai trair o seu marido Vai trair o teu marido Aleluia Essa luta psicológica Na tua mente Que fica lutando aqui Contra você Pra destruir o teu casamento Pra destruir a sua vida Ele quer acabar Com a tua família Amor querido Minha querida Fica colocando barreira Pra você aceitar a situação Não aceita a situação Fica aí Vai cheirar uma maconha Ou seja Vai cheirar uma cocaína Vai fumar maconha Vai fumar maconha E você fica aí Vai viajando Só em pensar Você vai ficar assim Oh meu Deus Eu vou lá Fica doido Só em pensar Que vai dar um traguinho Vai dar um traguinho Aleluia Larça maldita Você está aqui Aleluia Vem aqui no teu coração Na tua mente Quando você vai entender Meu irmão Que você só precisa de jovar Pra ficar doido Quer ficar doido Quer ficar maluco É só aceitar Jesus de coração A Bíblia de 1 Coríntios 1,18 A Bíblia diz que pra ele É loucura Mas pra nós é poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus É poder do Senhor É poder dele É só se você Envolver com ele Então vai ter enchei Tem cheia Tem cheia Tem cheia Tem cheia Tem cheia Aleluia Aleluia Vai ver as estrelas Porque vai ter o teto solar Maravilha Som digital Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus vai abençoar Deus vai levantar você nessa cidade Com um grande empresário Olha aqui pra mim Com um grande empresário Poderoso Elevante Amamanchoba Amamanchobanaravasséria Deus vai cumprir A palavra que ele falou Há seis anos atrás Com você Amamanchobanaravasséria Os teus vizinhos A sua família Vai ver a glória de Deus Sobre a tua vida Moço Fiz Deus assim Somente Olha pra mim Vem pra guerra Você é tua esposa Que Deus vai cuidar de tudo Deus já tem cuidado Deus já te deu uma empresa Você lembra Você não tinha nada Aleluia Até a esposa Já vai te deu Oh glória Aleluia Vai vir os filhos Deus vai multiplicar Deus vai prosperar Deus vai escancarar Na tua vida Assim diz o Senhor Aleluia Oh glória Ei Glória a Deus Lutas Nós temos todos os dias Tem um versículo Muito interessante Romanos capítulo 5 Versículo 3 Paulo Ele diz que A tribulações Gera armas Pra o crente A tribulação Que você está vivendo Tá gerando arma Pra você A primeira arma A ciência É uma arma Preciosa Em meio A guerra Quando você Lê a história Do Alexandre Grande Alexandre Grande Era estrategista Alexandre Grande Tinha só 200 mil Homens O Dário Mãos Tinha Um bilhão Era muito Homem Mas Alexandre Grande Era estrategista Foi paciente Quando você Lê a história Irmão A Macedônia Era água Muito pequeno E o rei Os medos Persos Era multidão Olha aqui pra mim Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Aleluia Eu não sei o tamanho Do teu problema Da luta Que você tem enfrentado Dos gigantes Se você está cercado Se você está cercado Ou não Se você tiver paciência Assim Você vai chegar lá Aleluia Em vez de você murmurar Me ouça Em nome de Jesus Cristo Em vez de você murmurar Em vez de você questionar Tenha paciência Tenha paciência Joelho no chão Tenha Mão Tenha prazer De todo Deitar no joelho Está precisando De uma esposa De uma esposa De uma mulher De Deus Vai pro joelho Olha aqui pra mim Mete o joelhão No chão Senhor Eu preciso De uma esposa Que ande comigo Que me ame Primeiramente Que ame ao Senhor Que me ame Depois Senhor Uma esposa Que cuide de mim Uma esposa Que lava minha roupa Uma esposa Que passa minha roupa Uma esposa Que faça comidinha Quentinha Uma esposa Que cuida da casa Meu Deus Que lave banheiro Uma esposa Que lave Passe Uma esposa Que cuide da casa Uma esposa Que me respeite Uma esposa Que me ame Aleluia Deus Me dá um marido Que me ame Me dá um marido Que trabalhe Um marido Que esteja compreensivo Um marido Que me ajude No dia a dia Aleluia Um marido Que me ouça Que sente Que conversa comigo Que bate um papil Comigo E adicetra E adicetra E adicetra Sabe o que vai acontecer? Aleluia O teu casamento Vai ser uma benção Aleluia Aí todo dia O cão vai na tua casa Vai tentar entrar De um lado Do outro E não vai conseguir Sabe por quê? Porque lá A harmonia Lá Deus Lá O som do Espírito Santo Ele vai chegar Ele vai sair A casa dele Já caiu Em nome de Jesus E o nome do Senhor Vai ser glorificado Todo dia Aleluia Aleluia Cadê aquela camisa? Tá suja Cadê aquela camisa? Tá suja E aquela calça? Tá suja E o meu café? Vai fazer E o pão? Vai comprar na padaria E o queijo Vai comprar Aí o seu marido Chega Pra almoçar Cadê o almoço, mulher? Não tem E o feijão? Tá no armário E o arroz também E a carne? Tá congelado Tá duro como pau Aí, filho É luta mesmo Aí o marido Vai virar um cão Dentro de casa Tá com fome Eu tenho que entrar O meu bucho Tá vazio Tô nervoso Tá nervoso Irmão, uma coisa Que me deixa nervoso Sabe o que é? Sabe o que é? Ficar com fome Eu, Gustavo Henrique Luiz É o que fica nervoso Eu fico até tonto Aí minha esposa Ah, olha o tamanho Como bem, rapaz Minha esposa faz uma comida Aleluia Eu falo pra ela Que ela é a melhor cozinheira De Aracetuba É verdade É Faz, ó Um feijão Arrozinho Oxente Rapaz E ela aprendeu com minha mãe Fazer uma carne Que eu gosto Lá em Maceió Ela aprendeu Agora a carne Tá, ó Delícia Agora se eu tomar cuidado Eu vou pra uns Oitenta quilos Oitenta, né Já foi o tempo Aleluia Passei Ei É, já tô com Cento e Parará A comida da pastora Tá, ó Uma delícia, rapaz Engorda Aleluia Fábio Tua inimiga Satanás Não é o teu esposo Não é a sua esposa Não é o teu noivo Não é a tua noiva Tem que virar crente Em nome de Jesus Uma salva de palmas Pra eu rei Uma salva de palmas Aleluia Aleluia Me aguenta mais uma hora Nem Só foi a introdução Vamos lá Lutas não se Superam Simplesmente Simplesmente Se aprende A lutar Você fala Você tem que Aprender a lutar Eu falei da primeira arma Aqui A paciência Aleluia A Bíblia diz Lamentações 3 Versículo 22 As causas De nós Não sermos Consumido É porque A misericórdia Dele não tem Fim Deus Ele é paciente Conosco Deus tem tido Paciência Joel Conosco Aleluia Deus Fica lá no trono Dele esperando Você ir lá Dobrar o teu joelho Aqui pra mim Michael Aleluia Michael Deus Ele espera Você ir lá Até a ele Pra você dialogar Com ele O prazer de Deus É te ouvir Meu irmão E quando você Não aprender A ir a Deus E falar com ele A tua necessidade Você vai viver Padecendo Sofrendo Aqui é preciso Você ir a ele Você não está Indo a ele Vá a ele Vá com Osadia Vá com certeza Que você vai Falar E Deus Vai te responder Que Deus Vai te ouvir É isso que você Tem que entender Quando Daniel Ele ia a Deus Eu falei aqui Outro dia Sobre Daniel Daniel Capítulo 10 A Bíblia diz Irmãos Que Daniel Ele teve uma visão Ele queria entender a visão Daniel entrou em oração 21 dias orando Buscando a Deus A resposta Não veio E quando o anjo veio O anjo disse assim Olha Daniel Desde o primeiro dia Que você colocaste O seu joelho no chão E compreendeste E humilhaste Perante o teu Deus Deus ouviu a tua palavra Aí entrou Mas o principado da Pérsia Entrou em guerra Com o anjo Adriana O principado da Pérsia Entrou em guerra Com o anjo Toda vez que você ora Todas as vezes Que você ora Pedindo algo A Deus E não há resposta É porque Há guerra No teu bairro Aonde você mora O demônio daquele lugar O principal daquele lugar Está lutando Contra a oração Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Em Apocalipse 5, 8 Que a oração do crente É igual uma fumaça Incenso Amém? Quando você Vou fazer aqui uma metáfora Aqui Você é a chaminé Amém? Tu está orando A fumaça está subindo O que a Bíblia diz Deus Ele ó A Javá Meu Deus Não aguenta A Javá Manda o anjo Levar a sua Resposta A tua bênção O que acontece? O principado Lá do teu bairro Onde você mora Ele entra em conflito Com o anjo E está indo levar A tua bênção Sabe o que acontece? Você ora uma semana Para Você ora 15 dias Para Poxa Estou orando 15 dias Deus não me ouviu Aí você ora um ano Para Ora dois anos Para A Bíblia diz Que Daniel 610 Que ele Fazer isso Contínuo Ou Sem ouvir Ouvindo Deus falar Se você Se estiver orando Esposa do Alex Batalhando Colocando em oração Deus vai responder Agora tem que estar Com a vida Buscando Busque Lude por isso Daniel Ele só parou Quando Deus Falou E quando Ele obteve A Resposta E quando Não houve Resposta Ele não parou De orar E quando Não houve Resposta Ele não parou De falar Com Deus Fale Tinha tempo Tinha tempo Busca Ele Bate na porta De Jeová Aleluia Você sabe Quem é Deus? É o que sustenta Esse universo É o Deus É o Deus É o Deus que você Aceitou Jesus É o Deus Que você Aleluia Aceitou Ele É o Deus Que sustenta Tudo É o Deus Que até hoje Deixou você Viva É o Deus Que tem Suscitado Você É o Deus Que te entende É o Deus Que te compreende A luta Está travada Está grande Aleluia Mas diz o Senhor Que Ele É o teu refúgio É a tua fortaleza Bem presente Na angústia O desespero Está grande Tem dia que está Vontade de ir embora Daquele lugar Tem dia que está Vontade de ir embora Da cidade Tem dia que está Vontade de largar tudo E parar com tudo Mas diz o Senhor Que o segredo É estar com Ele Diz o Senhor Que Ele te deu Armas Que Ele te deu Aleluia Capacete Escudo Diz o Senhor Vim para a guerra Comigo Aleluia Irmão Tem que ir para a guerra Com o Senhor Porque se você Não for para a guerra Não tem como Deus fazer Eu estava lendo Em 1 Samuel Capítulo 7 A Bíblia diz Que o povo Estava desviado Quando você lê ali A Bíblia diz Que Deus Permitiu Que os felisteus Levassem a arca Ismael Deus permitiu Que os felisteus Levassem a arca Porque Ofinifinés Estava em pecado Morreu Ofinifinés Morreu Eli Quebrou o pescoço E quando você Lê a história A Bíblia diz Que o povo Estava adorando a Baal Estava adorando A Starope E Deus Permitiu Que os felisteus Viessem contra o povo O povo Entrou em desespero O povo Começou a aclamar Foi até o profeta Aleluia Samuel Samuel Não vão morrer Os inimigos Vão vir contra o nosso Quem vai lutar por nós Samuel Irmão Usado por Deus Diz assim Voltai E adorar o Senhor Tirai das vossas casas Tirai do templo Do Senhor Baal A Starope Volte Volte a adorar a Deus O povo fez um conserto Com Deus O povo fez um conserto Com Deus A Bíblia diz Irmão Que quando os felisteus Veio contra o povo Deus veio com trovões Deus veio com raio E Deus matou os inimigos Deus matou os inimigos Deus destruiu os felisteus E Deus operou o milagre Naquele lugar O povo não levantou a espada O povo não levantou a lança Porque Deus ganhou a guerra por eles Deus ganhou a guerra por eles Deus Deus Me ouça Uma revelação do céu Essa pessoa não está aqui Essa pessoa vai cair em estrupo Vai para a cadeia E vai se lascar Só guarda Pode marcar a data de hoje Marca aí Que dia é hoje Três do que? Vai cair em estrupo Vai para a cadeia E vai se lascar Pode marcar essa data de hoje Já marcou? Deus não falou da minha boca Brincar com Deus É brincar com fome Vem cá Deixa eu falar agora para você A Bíblia diz Que Deus ganhou a guerra Deus ganhou a Vai encerrar 1 Salmoel capítulo 18 Acabe desviado Jezebel desviado Tudo sacerdote Seguidor de Baal A Bíblia diz que O profeta Elias Se encontrou No mundo carmelo Com 400 profetas De Azera E 450 profetas De Baal 800 profetas E ele fez uma prova de Deus Entrou uma briga Uma luta espiritual Muito grande Muito grande Uma batalha muito grande Era um homem só Contra 850 Inimigos A Bíblia diz que O profeta diz assim Chamou todo o povo Vim até a mim O povo foi E quando o povo foi Diz assim Olha Vem o altar do Senhor Que está destruído Que está Fendido no chão Arrumaram o altar Abriram Abriram uma valeta Colocaram água Pegaram 12 pedras Que eram símbolos Das 12 tribos E quando colocou A Bíblia diz Igreja Que ele falou assim Clama agora O teu Deus Que depois eu vou Clamar o meu Malaquias 3,18 E vereis a diferença Daquele que serve Daquele que não serve Daquele que é justo Daquele que é ímpio Há uma diferença Entre nós e os outros A diferença Que nós temos Um Deus que ouve Um Deus que responde Um Deus que tem ouvido E ouve Um Deus que tem olhos E vê Um Deus que tem mão E abraça E um Deus que pega Tomou direito E diz Eu sou contigo Essa é a diferença A Bíblia diz Que o profeta ali Se eu for o homem de Deus Desce a fogo Irmão Nem acabou de falar O fogo desceu Consumiu O holocausto E os 800 Filhos do cão Morreram Interessante Sabe o que acontece Aí no versículo 19 A Bíblia diz Que Jezabel Falou assim Olha Amanhã Elias Por essa hora Eu vou arracar Tua cabeça Eu vou te matar A Bíblia diz Que o profeta Elias Correu Fala pro teu irmão Nunca se corre Da batalha Por mais que o gigante Apareça Na tua frente Tem que botar o gigante Pra correr Ei Ele correu Correu de uma mulher Meu irmão O demônio Daquela mulher Tão poderoso Aspa Que ele correu Sabe por que eu estou aqui Quem sabe Quem sabe Eu estou aqui Eu vou correr Aleluia Aleluia Correu de uma mulher E a Bíblia diz Irmão Que ele está em desespero Desanimado E Deus falou Isso está acontecendo Até hoje Fui fiel ao senhor Essa mulher Quer me matar Eu não sou melhor Que meus pais A Bíblia diz A Bíblia diz Que Deus Foi até ele Falou assim Ó Come E bebe Porque é muito grande A caminhada De 40 dias Irmão Deus foi lá Deu pão na brasa Ó O ânculo Levou o pão na brasa Come Homem Come Come Homem Né Na brasa Comeu Tomou água E ele desanimado Deu foi lá de novo Tomar esse pão Come Banho de Cristo Que está desanimado Pessoal Qualquer coisinha Já quer parar Qualquer coisinha Ai meu Deus Ei Nós nascemos para vencer Olha aqui para mim Você nasceu para vencer Você nasceu para vencer Você nasceu para ser feliz Nasceu a coroa da perfeição Aleluia Quando Deus olha para você Deus se alegra Porque você é luz desse mundo Você é luz desse mundo Quando Deus olha para a terra Aleluia Ele vê você Clamando Clamando Adorando a ele Bem dizendo o nome dele Aleluia Se alegre com isso Mais mal Joel O profeta se animou Caminhou 40 dias Sabe o que ele fez? Entrou dentro de uma caverna Mas o pior coisa É parar Porque se você parar Você vai morrer E vai para o inferno É verdade O casamento Vim no inferno Como dizia Casamento Vim no inferno A presa Vim no inferno Os filhos Vim no inferno A casa Vim no inferno A tua casa Vira um bar A usão vai lá beber lá Aí começa lá em cima Da sua mulher É Fica colocando Márcio dentro de casa Ué O que vai acontecer? Mulher nova dentro de casa Põe mácio dentro de casa Vai tomar uma Daqui a pouco Ela está assim Linda Vida de desviada É isso Estão mentindo O que você faz Daí Ali Aí veio o terremoto Deu que estava no terremoto Deu que estava no terremoto Veio o fogo Deu que estava no fogo Satanás queria matar ele Rapaz Viu ele fraco Na hora da guerra Nunca se mostre frouxo Na hora que o bichão Vier Você pode vir Amém Aleluia Não tenha medo dele Maior que está com você Aleluia A Bíblia diz Apocalipse Capítulo 12 Versículo 11 Venceram pelo sangue Do cordeiro Nós vamos vencer Em nome de Jesus 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 Vai pro teu irmão Nós vamos vencer Em nome de Jesus 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 Cristo É só o pastor, a Bíblia É benção aquele me ouviu tava aquele ali, o Adriano trabalha pros outros, ganha 400 reais era isso ganha 400 reais pros outros ele falou assim, eu vou dar um emprego pra ele pra mim, pastor Deus usou o ímpio até hoje o ímpio tem pra comigo até hoje o rapaz quer me matar, quer me bater aquele cara, atrapalhou os negócios ia roubar minha ovelha, rapaz roubar minha ovelha, não arrumei inimigo, irmão, por causa desse negócio chamei ele, falei, não, pai ele resistiu, falei, não, pai, isso é sua que negócio, que ali você tem ímpio com o crente sai fora, tá ali hoje, ó só verdinha aleluia procura ali só os 400, mas foi embora virou outras coisas que eu não posso falar, né aleluia, glória, Deus é bom ei porque eu ouvo o pastor é ovelha, viu, me ouve não bate em frente comigo não me xinga vão falar de mim lá, me defende esse aqui me ama vai falar mal lá de mim, lá, vai vai lá, fala mal do pastor Jorge Sandro Jorge, você toma couro lá, vai lá nasceu aqui, se batizou ele e a esposa dele tá aí, é firme I love, I love, I love, I love, I love tô encerrado tá bom, né irmão, tô com o som aqui, dá pra pregar até amanhã sério aleluia hoje eu sinto Deus, minha esposa, minha esposa fez um cafezinho pra mim hoje à tarde tomei um cafezinho, comi na Bíblia, lendo a Bíblia oh, delícia ei, entrou na caverna e a Bíblia diz que a voz soou dentro da caverna o que faz aí, Elias? o que faz aí, Elias? ali acabou ei, ali acabou o ministério do profeta Elias sabe por quê? lá na frente você vê Deus chamar Eliseu é só ver eleva o twist ali Deus chama o profeta Eliseu aí Deus Elias, tá bom e aí encerrou a carreira Deus levou o profeta Elias se você não tomar cuidado vai pra ele aí, ó a obra do Senhor não para se você não quiser fazer Deus levanta dois mil pra fazer se põe de pé em nome de Jesus Amém